A solda conta agora, a xia, está escrito em meu olhar O sentimento quando acaba, coração ainda não desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço com essa falta de desejo Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer E você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai 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 Vai